Música Ótima noite pra você de Nanuque e toda a região, vamos mostrar agora no Jornal do Vale 2ª edição a programação da 12ª edição da Marcha para Jesus de Nanuque Homem mata andarilha facadas em Rubelita, aqui em Minas Gerais Polícia Civil prende foragido da Justiça que há 5 anos que havia abusado das enteadas isso na cidade de Medina, aqui em Minas Gerais nós vamos mostrar também os destaques do quadro Balanço Policial casal é encontrado morto no norte do estado do Espírito Santo e ainda, Delegacia de Furtos e Roubos prende mais um envolvido em um falso roubo de cargas de 12 toneladas de queijo que foram avaliadas em R$ 450 mil o Jornal do Vale 2ª edição começa agora Neste fim de semana tem a 12ª edição da Marcha para Jesus aqui de Nanuque vejam agora a programação do evento Neste fim de semana tem a já tradicional 12ª edição da Marcha para Jesus de Nanuque a programação começa na sexta-feira e se estende até o sábado à noite A Marcha para Jesus este ano chega a sua 12ª está com a programação top a cada ano, graças a Deus a marcha tem sido um marco na nossa cidade, na nossa região e sexta-feira agora já estamos em contagem regressiva sexta-feira agora às 19h30min aqui em frente à prefeitura municipal sábado às 9h da manhã com o mega trio elétrico saindo ali do depósito Mucuri e sábado à noite às 19h aqui na prefeitura vamos ter essa programação sexta-feira à noite o pastor Eliseu Rodrigues junto com a cantora Sandisté sábado pela manhã puxando o trio Leandro Santana e banda e no sábado à noite a cantora Eliane Silva Leandro Santana e banda e várias igrejas aqui, bandas vão estar louvando também é a festa da família e nós deixamos esse convite especial para todos vocês vem para cá, vai ter as barraquinhas aí você vai poder degustar aí a noite toda vai ter também a feira de artesanato a qual você também vai estar disponível está prestigiando os artesãos da nossa cidade está participando da 12ª Marcha para Jesus vai ter pula-pula vai ter muita coisa aí para as crianças então venha participar nessa sexta-feira dia 25 nesse sábado dia 26 então esperamos vocês na 12ª Marcha para Jesus quem quiser já pode comprar a camisa do evento a venda é destinada para cochear as despesas do evento religioso nós estamos nesse ano na 12ª Marcha e também com a nossa blusa como de costume todos os anos está aqui o pastor Bruno Salomão com a blusa você pode adquirir na HD Uniformes ali na rua Caxambu naquela galeria da Grafite por apenas R$ 45 e a importância da igreja está uniformizada para marchar para Jesus é uma forma de nós honrarmos o nome do Senhor honrarmos a Deus honrarmos o nome do Senhor Jesus eu tenho falado que Nanuque é um milagre nós temos orado para essa cidade há muitos anos e Deus tem operado nessa cidade então você que segue Jesus você é o nosso convidado a estar na 12ª Marcha para Jesus já está sendo um abenço nós temos orado e gerado em oração o que Deus vai fazer nessa sexta e sábado aguardamos todos vocês Deus abençoe confira agora como está cotado o dólar para o dia de hoje o dólar comercial está cotado hoje a R$ 5,69 o dólar turismo R$ 5,92 o euro R$ 6,14 o grama do ouro R$ 501,33 o bitcoin R$ 380.696,78 um homem matou um andarilha facadas em Rubelita aqui em Minas Gerais o suspeito de 22 anos foi localizado e preso e levado à delegacia de Itaiobeiras segundo a testemunha que presenciou o homicídio os dois homens estavam consumindo bebida alcoólica foi quando eles começaram a se xingar e se agredir ele contou à polícia que tentou separar foi quando a vítima foi golpeada a facadas o autor fugiu do local o homicídio aconteceu em um posto de combustíveis na MGC 342 no município de Rubelita na região norte de Minas Gerais um homem de 37 anos morreu após levar uma facada durante uma briga a polícia prendeu o suspeito que disse que teria sido agredido com uma panela de pressão confira agora a previsão do tempo para Nanuque toda a região quarta-feira de céu nublado com possibilidade de garoa de manhã à tarde o sol aparece são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite no norte do Espírito Santo sol com algumas nuvens e chuva passageira à noite com muitas nuvens mas o tempo fica firme mínima de 22, máxima de 30 graus em Nanuque em Carlos Chagas, mínima de 21, máxima de 30 graus em Serra dos Aimorés, mínima de 21, máxima de 30 graus em Montanha, mínima de 20, máxima de 30 em Mucurici, mínima de 21, máxima de 31 graus no próximo bloco você confere polícia militar prendeu o foragido da justiça que há cinco anos vinha sido acusado de abusadas enteadas na cidade de Medina e ainda os destaques do quadro Balanço Policial o Jornal do Vale volta já já a escola adventista tem 125 anos de experiência uma história de educação e sucesso a educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1 temos também o integral que funciona horário comercial nosso lema sempre é escola adventista muito além do ensino a educação adventista impacta a família a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro hashtag educação adventista muito além do ensino você ama seu pet e quer oferecer sempre o melhor? na comercial Sabará você encontra tudo o que precisa para cuidar do seu melhor amigo temos uma variedade de produtos como ração, brinquedos, coleiras e produtos de higiene venha para a comercial Sabará na Cooper Mista Cooperativa de Nanuki você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade desde nutrição animal, adubos e defensivos até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem e temos uma exclusividade que você não pode perder sal mineral, copersal que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais na Cooper Mista prezamos pela qualidade, tradição e confiança para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades faça parte da família Cooper Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso o Sindicena Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuki está em novo endereço Rua Cataguases, número 216 no centro de Nanuki convidamos você a nos fazer uma visita e descobrir os inúmeros benefícios que oferecemos aos servidores filiados afinal, juntos somos imbatíveis e lembre-se fortalecer o seu sindicato é essencial não perca tempo sindicalize-se agora Estamos de volta com o Jornal do Vale segunda edição a Polícia Civil prendeu um foragido da Justiça que estava foragido já há 5 anos suspeito de abusar sexualmente das enteadas na cidade de Medina a Polícia Civil de Pedra Azul prendeu um homem de 35 anos em cumprimento do mandato de prisão preventiva em uma localidade rural na divisa dos municípios de Pedra Azul e Jequitinhonha aqui em Minas Gerais o mandado de prisão foi expedido pelo juízo da comarca de Medina no ano de 2019 o homem é réu pela prática do crime de estupro de vulnerável o homem teria abusado sexualmente das três enteadas que estavam com 10, 12, 14 anos quando os fatos vieram à tona no ano de 2019 tendo a sua filha de 8 anos presenciado alguns dos abusos assim que a mãe descobriu os abusos saiu de casa com as filhas no momento da prisão o homem estava na posse de um espingarda calibre 36 vejam agora mais cotações para o dia de hoje vamos ver preços de carnes e também de cereais a rouba do boi gorda está cotada hoje a 308 reais e 10 centavos o quilo do frango 7 reais e 58 centavos do suíno 8 reais e 96 centavos a saca de 60 quilos de café arábica 1.497 reais e 39 centavos de café conilon 1.362 reais de milho 69 reais e 76 centavos agora tem o quadro balanço policial com as principais ocorrências desenvolvidas pela polícia militar na cidade de Nanuque região no dia 19 de outubro de 2024 sábado a polícia militar prendeu um foragido da justiça que estava condenado por estupro de vulnerável na cidade de Ituiutaba ele que estava foragido desde 2023 foi encontrado no bairro Vila Nova e a ele foi dada a voz de prisão pelo crime de estupro de vulnerável cometido na cidade de Ituiutaba então é a polícia militar trabalhando aí diuturnamente dando resultados e respostas à sociedade tirando de circulação indivíduos que cometem esse tipo de crime e fazendo com que a população se sinta mais segura a polícia militar também no dia 19 de outubro de 2024 na cidade de Nanuque ali no bairro Reta prendeu um indivíduo que estava comandado de prisão em aberto e encaminhou a delegacia de polícia militar de Minas Gerais ou seja na noite do dia 19 de outubro de 2024 através do serviço de inteligência da polícia militar foram encontrados dois foragidos da justiça e encaminhados a delegacia de polícia civil em Nanuque no dia 20 de outubro de 2024 na cidade de Nanuque a polícia militar foi acionada para atender uma suposta ocorrência onde um filho estaria agredindo a mãe configurando assim violência doméstica familiar contra a mulher ao adentrar nesta residência a polícia militar avistou uma estufa e dentro desta estufa estava ali sendo cultivadas plantas semelhantes à maconha a polícia militar além disso encontrou com este jovem dois celulares com procedência duvidosa e este jovem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas ameaça receptação além dos danos provocados ali na residência ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil em Nanuque para demais providências no próximo bloco o casal encontrado morto no norte do estado do Espírito Santo vamos mostrar também que a delegacia de furtos e roubos prendeu mais um envolvido no falso roubo de carga de 12 toneladas de queijo avaliado em 450 mil reais o Jornal do Vale volta logo após o intervalo que a Nanuque Telecom é o melhor provedor de internet você já sabe aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade planos de 35 a 300 mega Nanuque Telecom aqui sua Netflix não trava seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade experimente o novo Nanuque Telecom internet como internet deve ser Academia Ironman tradição e compromisso aliados para melhorar sua qualidade de vida uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos na Academia Ironman você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados é hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida Vem para a Academia Ironman fica na rua Itambacuri o número 460 no Cicobi Para nós do Cicobi tornar o mundo melhor não é só um desejo é uma escolha que fazemos diariamente por isso cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável e é assim cooperando com o amanhã e sempre perto de você que decidimos nos comprometer ainda mais com a vida financeira mais justa com as pessoas e suas comunidades e com o meio ambiente mais equilibrado vem com a gente vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade conheça os nossos sete compromissos em cicobi.com.br barra sustentabilidade mais que uma escolha financeira a decisão de cuidar do que é valioso para todos Cicobi imagine-se ao volante de uma máquina que une força bruta com refinamento inigualável o Hammer EV é mais que um veículo é um símbolo de poder e sofisticação cada aspecto deste carro foi cuidadosamente projetado para oferecer performance excepcional e um estilo de vida arrojado e exclusivo pense em robustez o Hammer EV é construído para enfrentar qualquer desafio seja na cidade ou em terrenos acidentados seu design imponente e sua tecnologia de ponta são a perfeita união entre praticidade e luxo possuir um Hammer significa pertencer a um seleto grupo de pessoas que escolhe o extraordinário você está pronto para fazer parte deste mundo exclusivo? Música Música Um casal foi encontrado morto em uma casa no norte do estado do Espírito Santo veja os detalhes Adelício de Jesus Santos e Lucinéia Matias de Souza moravam juntos eles foram encontrados mortos dentro de casa em São Domingos do Norte no norte do estado do Espírito Santo segundo a polícia militar quem achou os corpos foi o irmão do Adelício que já encontrou o casal sem vida em cima da cama no bairro Caixa d'Água segundo a polícia Adelício e Lucinéia foram mortos a tiros até o momento nenhum suspeito foi detido ou identificado o casal assassinado não possuía nenhuma passagem pelo sistema prisional segundo os vizinhos eles não tinham desavenças com ninguém da região agora tem as manchetes que são destaque nos principais jornais do país Música Jornal Estado de Minas Atlético amassa River com o show de Davidson e encaminha ainda a final da Libertadores sólido desde o começo o Galo tem grande atuação na Arena MRV e abre bela vantagem em busca pela glória eterna Jornal hoje em dia Atlético goleia River Plate e abre vantagem na semifinal da Libertadores com dois gols de Davidson e um de Paulinho o time mineiro fez 3 a 0 e encaminha a vaga na final Jornal Folha Vitória ex-policial sofre atentado pela segunda vez em seis meses o crime aconteceu em Vitória nesta terça-feira no primeiro atentado o ex-policial foi alvo de mais de 40 tiros Jornal Tribuna da Bahia sessão na Câmara Elmar diz que PT vai decidir que lugar terá na mesa diretora Elmar Nascimento, candidato à presidência da Casa afirmou que o PT será responsável por decidir sua posição na mesa diretora para o próximo bienio Jornal Globo com volta da chuva e plantação noturna Brasil terá nova safra recorde de grãos em 2025 sucesso na produção tem impacto direto nas exportações e renda A Delegacia de Furtos e Roubos prendeu mais um envolvido no falso roubo a uma carga de 12 toneladas de queijo avaliada em 450 mil reais veja os detalhes A Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Toflotone após os levantamentos realizados na primeira fase da operação policial desencadeou nos dias 17 e 18 de outubro em Belo Horizonte, Contagem e São José do Goiabau a segunda fase das ações objetivando cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão que culminou com a localização e prisão de segundo autor ligado à organização criminosa que simulou o roubo de uma carga de 12 toneladas de queijo avaliada em 450 mil reais Nessa fase da operação policial as ações foram voltadas para a localização e prisão do autor apontado como sendo o articulador do crime que fez surgir a ideia de simular o roubo associando-se com o primeiro envolvido para dar fim diverso à carga desviada Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca foi localizado e preso o autor NCD 33 anos, o qual teria orquestrado o crime simulado e se apoderado da carga dando a ela destinação desconhecida Referido ao autor, passou a ser monitorado desde o mês de setembro ocasião em que fora preso o motorista contratado para o transporte da carga O NCD foi encontrado na cidade de Contagem pela equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Teoflotone, local onde foi preso No imóvel do investigado foram localizados e apreendidos uma caminhonete e dois aparelhos celulares objetos que foram alvos das buscas e apreensões Na cidade de São José do Goiabau foi localizado e apreendido um outro veículo alvo da ordem de busca e apreensão Doutor Eduardo Gil, delegado de polícia responsável pelas investigações deu detalhes do trabalho Olha, as nossas primeiras ações elas encontraram obstáculos porque no iniciar ações policiais no caminhar do crime a gente não tinha todas as informações necessárias para a gente justamente partir a campo ou desmantelar essa organização criminosa que inicialmente a gente tinha incongruências e inconsistências no relato do principal envolvido no primeiro envolvido com esse desvio da carga que era o motorista do caminhão que tinha o encargo de conduzir a mercadoria até a região sul do país então nesse iniciar da investigação a gente começa a ter pontos obscuros então o clarear da investigação ela parte com as próximas fases como nós já fizemos nessa segunda fase então o primeiro objetivo e o primeiro obstáculo que tivemos foi justamente o iniciar da investigação policial E as inteligências que a gente viu obviamente de Teoflotone e da capital mineira foram fundamentais para a elucidação desse roubo? Exato principalmente quando a gente vai adentrar em campo diferente das nossas ações exemplo Contagem Betim Belo Horizonte a gente precisa do aval e da parceria e apoio das nossas equipes policiais que lá trabalham então em sintonia com essas equipes policiais é que a gente consegue dar passos firmes e passos certeiros para as nossas ações policiais de acordo com o que nós temos nos últimos nos últimos acontecimentos o êxito que tivemos então com base nessas informações com base nessas informações precisas das equipes de inteligência dessas duas dessas duas unidades policiais é que nós conseguimos o êxito das nossas ações policiais O senhor também contou na equipe com policiais já digamos assim talimbados o Sanderberg o Rafael Tudéia pessoas que já tem um conhecimento muito vasto em toda Minas Gerais Exatamente nós temos a equipe formada por brilhantes policiais tem o Sanderberg que trabalha conosco aqui tem o Fabrício Tudéia também participou desse último evento policial o investigador de polícia o Vitor então nós contamos com a expertise desses policiais o tirocínio policial é fundamental na investigação do crime principalmente quando se envolve organizações criminosas então com base nessa expertise nessa experiência policial de longa data é que a gente consegue o êxito das nossas ações Doutor Amaury Tomaz delegado regional e chefe do 15º Departamento de Polícia Civil destacou o trabalho em conjunto das equipes de Teoflotone e região metropolitana aqui no 15º Departamento a gente tem adotado uma política de que se o crime aconteceu no todo ou em parte ou o resultado aconteceu aqui ou deveria acontecer aqui a Polícia Civil de Teoflotone não tem medido esforço para prender esses indivíduos aonde quer que eles se encontrem e dessa vez não foi diferente a equipe de furos e roubos tem combatido tem especializado nessas investigações de desvio de receptação de carga ilícita de carga roubada e efetuou numa primeira fase dessa operação uma prisão em Betim e agora nessa segunda fase efetua uma prisão importante na cidade de Contagem e claro que contamos com os policiais com o departamento de Contagem que auxiliou os nossos policiais aqui mas o cumprimento desse mandado de prisão foi efetuado pelos policiais aqui de Teoflotone presididos pelo doutor Eduardo Gil na especializada de furto e roubo então assim esse combate as prisões elas se dão em todo o território brasileiro fora do estado de Minas Gerais desde que o crime tenha tocado o solo de Teoflotone agora doutor é fundamental essa conversa esse diálogo mantido constante com as demais unidades da polícia civil em todo o estado de Minas Gerais a gente faz isso diariamente porque a gente conhece muito bem a nossa região e eles conhecem muito bem a região deles então essa troca de informações ela é essencial para que a gente consiga entrar naquela área entrar naquele território e efetuar a prisão sem maiores problemas sem intercorrência para que o crime acontecido em Teoflotone seja combatido ainda que esses indivíduos tenham evadido da nossa região o Jornal do Vale segunda edição de hoje fica por aqui obrigado a todos pela audiência pela companhia e até a próxima edição a moto Nanook foi palco de mais um dia memorável o lançamento da Pop 110i ES a nova versão da Pop está mais fácil de usar entre muitas modificações estão partida elétrica motor mais potente carenagem diferenciada e ainda mais econômica a moto Nanook está oferecendo condições diferenciadas para você adquirir sua Pop não perca a oportunidade conheça o que a moto Nanook tem de melhor em condições para você ter a sua Honda moto Nanook a sua concessionária Honda hoje estou aqui com uma imensa alegria um ano após a inauguração para agradecer a cada um de vocês que fazem parte dessa história do Posto Reunidas e reafirmar o compromisso de continuar entregando o que há de melhor em qualidade prestação de serviço para você cliente de Nanook e região nesse um ano de funcionamento uma coisa fantástica que aconteceu foi a gente ter mudado vidas a minha compensou dos nossos colaboradores dos nossos fornecedores é claro sem esquecer dos nossos clientes a gente apresentou esse combustível fantástico de uma qualidade excelente o nosso atendimento é inquestionável e obviamente o preço justo que você cliente merece e sempre vai ter direito a isso em meu nome e em nome de todos os funcionários eu me coloco à disposição para oferecer para você clientes o melhor produto e serviços que você merece e estou aqui também em nome do Poço Reunidas para agradecer a Deus e a todos os clientes pela parceria pela credibilidade que colocou em nosso trabalho sonhos são feitos para realizar nunca foi sorte sempre foi Deus Descubra Rivian R1T 2023 um veículo que redefine a aventura e a sustentabilidade com um design inovador e desempenho elétrico impressionante o R1T não é apenas um carro é um emblema da inovação cada trajeto se transforma em uma experiência emocionante com uma capacidade todo terreno e autonomia de longo alcance o Rivian R1T é mais do que eficiente é uma expressão de respeito pelo planeta oferecendo uma condução poderosa e silenciosa e a melhor parte o veículo é zero quilômetro e já está no Brasil totalmente documentado e pronto para ir para sua casa oferta única por tempo limitado ligue 11 9 8202 84 12 e ainda mais do que